Dados do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul mostram que as exportações do agro registraram a maior queda da década. Isso por causa da estiagem que atingiu o Estado em 2020. A gente vai tentar entender quais as culturas que mais tiveram impacto com o economista-chefe da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio Daluz. Daluz, boa noite para você. Parece que o Complexo de Soja teve bastante participação nessa derrubada das exportações, não é mesmo? Boa noite, Suelen. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Olha, Suelen, sim, a soja nos ajuda muito quando as coisas vão bem. Mas também quando nós temos uma estiagem nas proporções que nós tivemos em 2020, essas perdas todas terminam refletindo. E veja que ano que foi duro para nós aqui no Rio Grande do Sul. Enquanto o Brasil, de uma maneira geral, colheu bem sua safra, vendeu bem sua safra, exportou bem aquilo que tinha para exportar, vendeu no mercado interno que tinha para vender, nós aqui no Estado do Rio Grande do Sul ficamos com uma safra bem pequena, bem menor, uma frustração muito grande. Uma dor dupla, né? Uma de ver a planta morrer no pé e a outra de ver os preços lá em cima e não ter produtos para vender. Então, realmente foi um ano muito difícil. Sem um dado ruim nas exportações, nós percebemos que esse problema de estiagem não é só dos agropecuaristas, somente dos produtores, senão um problema da economia como um todo. Perfeito. Uma da economia como um todo. Daluza, explica para a gente como é que você entende que serão os reflexos a partir desses números. Lá no campo, o produtor recebeu menos, teve menos renda por conta da estiagem, exportou menos. Num ano em que o dólar estava super alto e quem exportou conseguiu ganhar um pouco a mais, sim, a gente sabe disso. Você acha que isso vai se refletir nas próximas safras, principalmente em produtividade? O investimento foi menor, automaticamente a produtividade acaba sendo menor. Suelen, esse é um ponto muito importante que tu levantas. Olha só, primeiro, aquilo que os produtores colheram, a maior parte daquilo que foi colhido foi para cumprir contratos, contratos que tinham sido realizados em níveis de preços bem abaixo, mas bem abaixo do que foi verificado ao longo de 2020. Ou seja, se colheu menos e se vendeu a preços de 2019. Essa é uma realidade. Só que quem exportou, exportou bem. É verdade. Só que nós exportamos em 2020, basicamente, o que nós tínhamos de estoque. Ou seja, estamos começando uma nova safra com estoques muito, muito, muito baixos. Suelen, por quê? Porque dados preços mais elevados, começamos a exportar aquilo que tinha estocado. Só que aquilo que está em estoque, na sua imensa maioria, já não é mais produto de produtor. É o produto das serialistas, das próprias cooperativas, enfim, são produtos que já foram comercializados, produtos de trading e assim por diante. Então, nós não imaginamos que os produtores tenham tido um benefício com esses preços mais altos, nem mesmo nessas exportações mais elevadas. Para 2021, página vira e nós temos uma outra perspectiva. Os produtores aumentaram a área plantada, sim. Aumentaram os investimentos em 32% aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, os produtores deram indicação de otimismo. Então, se a safra for boa e a gente espera que seja, torcemos para que seja, tudo indica que será, nós aí sim teremos uma safra muito boa perto do ano passado e venderemos ela em níveis de preços bem mais altos que fizemos no ano passado. Então, 2021 tende a ser uma história completamente diferente da contada no ano de 2020. Estamos na torcida. Antônio Daluz, economista-chefe da Farsu, falando ao vivo com a gente nessa sexta-feira. Daluz, obrigada por mais uma vez trazer informações importantes para a gente. Ótima noite. Boa noite, Suelen. Um abraço para ti e todos os nossos telespectadores. Obrigada. Até a próxima.